Vem comigo aqui, falando ainda de empreendedorismo, alunos de uma escola de governador Vladares deixaram a teoria, saíram da sala de aula e participaram, aliás, foram para a prática, né? Partiram para a prática. Por meio de uma amostra de negócios, eles simularam a rotina do comércio, como, por exemplo, a precificação dos produtos. É, quanto é que eu vou cobrar por essa mercadoria? Interessante! Balança a reportagem. Um dia típico para os alunos desta escola em governador Vladares. As carteiras das salas de aula deram espaço para o movimento de estudantes e convidados, que nesta quarta-feira foram empreendedores e clientes. O trabalho foi realizado por toda a escola, desde os mais novos, como o Samuel, que está no quinto ano. Ele e os colegas se vestiram a caráter e aproveitaram o mês de junho, típico de festas juninas, para vender milho. A gente fez várias coisas com milho para vender. Milho cozido, pipoca, mingau de milho, picolé de milho, suco de milho, croquete de milho e várias outras coisas. Dois motivos. Em primeiro, porque representam lugares onde é cultivado o milho. Em segundo, para atrair clientes. Muitas pessoas acreditam que para empreender é necessário nascer com algum tipo de talento especial, como se essa capacidade fosse um dom. Na verdade, empreender é um conjunto de comportamentos e habilidades, como os alunos aprenderam aqui na escola. É uma forma de colocar o aluno como centro do processo de aprendizagem. É nesse processo que ele vai utilizar as habilidades do empreendedorismo dentro das disciplinas escolares. Então, matemática, português, geografia, história. E eles pensaram primeiro num sonho e esse sonho está se tornando realidade hoje. Ele vai tendo experiências na sua vida, onde ele vai conseguindo aprimorar técnicas de empreendedorismo, como liderança, como organização, venda, essas habilidades que o empreendedorismo pede para a pessoa ter. Até a chegada do dia da exposição e a venda dos produtos na escola, os alunos realizaram todo um estudo em sala de aula, tendo o apoio dos professores. Laura explica que o trabalho foi intenso. De acordo com a estudante, um dos aprendizados com a amostra foi sobre precificação dos produtos. Pensar, assim, direito, se vale a pena, tipo, um preço, se um está muito caro, se um está muito barato. Não colocar uma coisa muito cara e ninguém querer comprar. Tinha que colocar um preço que vale a pena pelo trabalho que a gente fez. Nós propomos para eles um projeto interdisciplinar. Esse projeto foi dividido em quatro fases. A primeira fase, eles pensaram num sonho. O que eles queriam, aonde eles queriam chegar. De posse disso, os professores começaram a trabalhar com eles ideias de projetos que eles poderiam conquistar o sonho deles. E aí fizeram viabilidade, fizeram pesquisa de preço, fizeram todo o processo que precisa para a realização da feira. Dentre as diversas salas da amostra de empreendedorismo, aqui na turma do nono ano do ensino fundamental, a venda é com brechó. A gente começou a arrecadar as roupas e sapatos, brinquedos que a gente não usa. E aí a gente começou a ver um preço ideal, que as pessoas podem comprar, um preço acessível. Hoje nós estamos aqui no brechó para vender nossas roupas, nossos produtos, para um dinheiro vai para caridade. Nós vamos usar esse dinheiro para ajudar o próximo. Temos sapatos, temos roupas infantis, roupas de bebês, livros, calçados e bolsas. Para atender aí todo o pessoal, a necessidade do que as pessoas querem em relação à compra de coisas usadas. Temos bastante ofertas. A parte social é comprar uma cadeira de roda para alguma instituição carente da cidade. E o outro projeto também, todas as doações nós daremos, dividiremos aí para o setor das pessoas, das crianças carentes, idosos. E eles têm um projeto social também de fazer uma reunião e comemorar o sucesso da feira.